É a capacidade de arrebatamento, é a capacidade de emocionar, de transformar. E aí a arte e o esporte são irmãos, né? O desafio de criar o cartaz para o Rio Open é muito especial para mim, né? Eu sou um amante dos esportes de uma forma geral e do tênis em especial. É o esporte individual mais instigante, mais intenso. Primeiro veio a ideia de pensar a geometria da quadra, né? A proporção daqueles retângulos, das linhas, qual é o palco desse teatro ali, desse conflito. E aí eu trabalhei a quadra em algumas pinturas, mas isso eu acho que não ia me dar a imagem do pôster. O outro elemento, a raquete, eu comecei a fazer experiências escultóricas, da escultura com o movimento. Essa parte de baixo é mais pesada, então ela entra num movimento pendular. É o movimento do homem, da raquete, da bola, que define o jogo. A gente fez umas 800 fotos, né? E aí a gente elegeu essa imagem, temos aí o cartaz. Vai ser um prazer estar presente lá na próxima edição do Rio Open, e poder presenciar jogadores como o Tim, Diego, Fonini, né? Acho que tem tudo pra ser mais uma grande edição do torneio. Tchau! 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 Tchau!